Olá pessoal, estamos aqui pessoal. Estou passando aqui, a vista aqui nas plantas, choveu bastante esses dias aqui em Maceió, mas muito mesmo, teve até o princípio de terremoto aqui, achou casa, aí como ficou muito tempo sem sol aqui, a gata deu uma chegada aqui na minha armuda, as outras maiores que estavam aqui, espécie de limão, espécie de jaca, espécie de caju, todas as mudas que estão aqui, aquele monte que vocês viram aí, já foram tudo ontem, eu não pude filmar porque eu não estava em casa, tive que sair, aqui ficaram só umas pequenas agora, que eu estou plantando receita, eu estou dando uma limpada aqui, a gata detonou com força, aí eu estou usando aqui aquela mistura que eu fiz, mostrei para vocês aí que é o alho, o álcool, aliás, o vinagre de álcool e um pouco de detergente, pode passar que não tem problema, aparece só isso, aquela gata fez aqui, mas é só o de menos né, foi atingido apenas um, acho que 5%, 5% só, que eu curto bastante, tá, eu dou uma descuidada aí para dar chuva, mas, sempre eu estou aplicando aí, tá, certo pessoal, com o pé de hortelã, com o tomatinha, tomata de cereja, com o pé de jaca, tá, é isso aí pessoal, estamos fazendo aí nos vídeos, tá, o machado, eu vou fazer mais uns vídeos aí, deixa o seu like aí, gostou, acompanha nosso canal, que vai vir muita novidade, vai vir agora, vai vir para uma etapa nova, aí, que eu vou estar fazendo aí umas estaquias, que já liberou aqui o corredor, e eu vou estar fazendo umas estaquias aí, tá, e chegou, chegou a época da frutificação aí, aí tem muita fruta, muita árvore aí, frutificando aí, eu vou pegar umas destaca, para a gente estar fazendo, ainda hoje eu vou fazer uns vídeos aí, e vou estar postando, bom, é isso aí pessoal, deixa o seu like, tá, curta aí, ó, nosso canal, dá uma, se possível dá uma olhadinha na nossa página, no nosso blog, tem muita coisa interessante lá, ok? Tchau, tchau.